Essa merda! Lá, essa merda! Olha o chapéu dele, velho. Olha o chapéu dele e ele é da cor da sua, mano. Que horror, mano! Que horror, velho! Sai daqui! Você é um bonitinho pra guardar. Que horror, mano! Que mojo! O que já nos falou tá falado, né? Mojo, né? O que? Vai pro time, eu quero fazer duelo contigo. Valeu na backpack. Valeu na backpack. E, Gideon? Oi. Você tá jogando casual ou você tá jogando por aí? A gente tá jogando casual. Meu Deus! Eu quero jogar, eu quero jogar. Não dá pra cheio já, tem 6. Ah, tá cheio? O que que sai, mano? O que que tá aí agora? Oi? O que que tá aí, velho? Todo mundo tá aqui, o Mihawk. Ah, o Mihawk? Cadê o Mihawk? Ah, os cores verdadeiros? Corre. Eles tão conversando lá, o casal tá conversando lá embaixo. O casal tá conversando lá embaixo. Quem? O casal. O Mihawk e o... O Mihawk e o... Cê vai brigar todo dentro. Tá. Liga! Ih, era um pergunto. Nossa, que critis de qualidade. Ele é perdão, né? Ele não matou absolutamente nada. Aff... Vai ter um parado 3 de vocês. Vamos botar um. Ele tomou 130. Nossa, tomou muito... Ah, vai tomar no cu. Óbvio que ele brigou a vida. Cadê? Morreu. Obrigado. De nada. O Spide Fire, viu? Esse aqui não. Esse aqui não é. Ai, vai no fim. Nossa, teve um parado. Volta tudo, volta tudo. Volta tudo, fica viva. Eu tô viva. Permaneça, então. E a gente tá down. Eita, o Heavy errei de choque. Ai, meu Deus. Vamos. Meu Deus. Tem o Heavy gritando lá, cuidado. Vamos jogar direitinho. Sabe aqui. Tem o Spy aí. Não tem a gente aqui. O Spy é o Spy? Ou o Heavy... Ou o Heavy... Liga! O cara tá tudo no carrinho, ó. Tudo no carrinho. Tudo no carrinho. Vamos morrer. Traumático, porra. Nossa, foi todo mundo ali. É isso, né? É isso de qualidade. O Louro. Salveu o cara? O Rick cê tá... Ah, salveu o Mihawk. Iê, iê. Cê tá mexendo ali. Tô escutando os barulhos. É triste. Não vai embora. Sabia que ele fala errado o nome. Sabia que não é Ubermensch. É Ubermensch. É Ibermensch. 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 Mas ele fala errado por causa da Ubermensch. Não por causa da Ubermensch. Mas não é Ubermensch. Também é Ibermensch. Ibermensch, você descobriu isso na palestra, cara? Não, mano. Eu lembrei, na verdade, na palestra. Mas eu olhei ela hoje, sim. Ela é ótima, inclusive, cara. Muito boa, né, cara? Muito boa. É que eu sou de cidade alemã, né, mano? Eu não tinha me ligado, pessoal. Matou o mensch deus. Ou não. Pode ligar. Parado. Liga. Cuidado que essa porra vai repetir na nossa cara. Bate pro meu cu, que é o filho da puta. Eita. Se morrerem, se morrerem. Vai na câmera do bem. Não, anjo. Vai atrás. Vai. 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 É porque o paro tava vindo. Eu achei que ele ia te matar. Fiquei preocupado. Ele me matou. Aí, ó, viu? Eu travei. Eu travei, tipo, bem na hora. Não consegui fugir. Não consegui fugir. Não consegui fugir. Não consegui fugir. Ui. Quando eu ouvi já era tarde. Assim virou... Não tem quatro sniper, velho. A gente? Não. A gente não tem quatro sniper. A gente tem uns cara de Huntsman. Então, tá valida variedade aqui. É. A gente tem Huntsman. E o Galatas aí que eu vou lá. Eu vou ter que gofar com essa foto. Tem o TP level 3 aí, quando puder. Pega na cabeça do meu pau. Ui. Tem spy ali do lado. Mano, eu preciso gravar esse ui do... 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 de tomar hit sound. Mano, eu tenho que fazer mais. Não, você não sabe a ideia de hit sound que o Otávio teve. Qual? Nossa, sou de inimigo. Sou de inimigo. Fugiu. Fugiu. Tá onde? Eu te busco. Você nem sabe. Não. Morri. Onde tu tá? Eu tô aqui embaixo. Me dá uma corinha básica. Obrigado. Deixa a pernação. Bom. Meu Deus. Tem 10 segundos. Tem que sugerir em cima. Hum, cara. 7 pra mim. 7 pra mim. 7 pra mim. Atrás de spy. Perdoa. Nossa, nois. Surto o botão. Surto o botão. Não sei, mas eu vi. Tava na tua câmera e eu ouvi... Surto o botão. Ai ai. Obrigado. Nada. Não, não soltaram. Calma aí. Deixa o... Eu e tu aqui em cima. Tá demorando. Vem. Caralho, cheiro. Eu tava tentando manter o Polar vivo, mas tava ficando caro. Você pode ligar me ao final do Polar. Ah, desculpa. Ele morreu. Foi ótimo. I'm full in charge. Eu quero jogar do mundo. E ela uber meditou. Eu quero jogar do mundo. Volta. Olha, ta um imparável. E ele matou todo mundo. Oh, spy. Sabia que essa forra era spy. Why spy? Por que o Chumps não tá falando, mano. É a melhor voz do Discord. Mas ele tá me dando... O Chumps está concentrado, jogando, como um bom menino que ele é. E isso, a Sniper. É a melhor voz do Discord, mô. Ai, caralho, quanta gente aqui. O Charms. É gravar uma entrada. Se tivesse crítico agora, ia ser nilo. Ia matar todo mundo. Tem spy atrás. Otávio, vira. Agora. Oh, my God. Porra, nova rota é curta. Fica aí com ele. Meu Deus, meu Deus. Meu teleporte também. Meu spy tinha conseguido ele. Fica em cima, fica em cima. Eu vou morrer, vou morrer. Já morreu. Vai ter que voltar. Não, eu morri. O cara roubou os meus assist. Curando o dele que eu tava curando. Oh, parei. Tô sentindo gente atrás. É, eu sei. Só para todas as coisas dele. Deixar o... Todo desenrugado. Meu Deus do céu. Tem spy lá em cima. Spy lá em cima de médico. Ah, não. O médico mesmo. Que me pariu. Tomou air. Ele tá com 200 de direção. Mas ele tomou air. Ele tá com 200 de direção. Mas ele tomou air. Mas ele não tem mais. Ele deu, ele tomou air. A gente tá morrendo demais, tio. Pra ficante de leitinho. Vocês tem noção de que a gente tá põendo pros DK? Falta demos. Ah, ele saiu de panela. Sim, você só viu isso agora. Obrigado. E flash, hein. Faz um paciente pra nós aí. Vai atrás dele. Oh, spy. Spy atrás, vira. Spy Pyro, vira. Tem dois, inclusive. Valeu. Ele virou. Spy atrás de chance. Tá aqui, tá aqui. Oi? Deu o Gerotica no ponto. Deu o DHS no raio. Deu o Statico colocando em posição que vai morrer. Med e Dom, dropei. Eles soltaram. Eles soltaram. Sim, mano. É Krix. Mas é Backbox. Matei o Med. Boa, chico. Sai daí, ti. Sai daí. Matei o Demo. E esse aqui tá de boa. Poxa, que fenda. Sou de dó. O cara tem os dois hatches da nossa comunidade, Otávio. Qual outro que ele tem? Aquele do Farol. Que horrível. Spy, Spy, Vader. Eu tô aqui. Não faça isso, James. Vai, Matheus, no céu. Eu tenho o Uber, tá o Otávio. Fica perto de mim. Tu tá longe de mim há muito tempo. Tá ficando aí. Eu tava ficando num lugar onde eu podia fugir pra base. Vai ter nenhum ensino nesse caso de vocês. O resto. Vamos, liga. Ai, tem gente atrás. Morre. Morre. Eles vieram lá pelo outro buraco. Eles vieram lá pelo outro buraco. Eles vieram lá pela copa da casinha. Eles vieram lá pela copa da casinha. Acho que cura o Mihawk, na real. Toma, eu não consigo me comunicar com ele, irmão. Não tem porquê eu curar ele. O que? Ele tá ajudando a me dar mais dano. Mas ele não tá aqui pra me ouvir. Mas ele não tá aqui pra me ouvir. Ele não tomou dano. Eu não quero ficar apertando V pra falar. É muito ruim. Vai, Spy. Pega o médico. Spy. Pai. Isso. Isso. Mais um. Isso. Espera aí. Eu sugi. É, eu sugi. Ah, que bola sentando, mano. Eu quero jogar. Eu tava mó feliz até o momento que eu realized. Juteu, eu quero jogar, Juteu. Meu, mas tá cheio. Foda-se, eu quero jogar. Spy embaixo, Spy embaixo. Te vira pra lá, mano. Fala pra lá. Onde vai? 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 Ah, tá aqui. Tá aqui? Onde vai? Eu tô indo do lado. Cuida. Foi assim que eu morri na última vez. Não, como você se anda nesse. Ele tem Spy de Parade. Onde vai? Onde vai? Onde vai? Tem dois Soldier ali em cima, na esquerda. Spy para. Spy para descendo. Eu vou ajudar meu Helc. Surge meu ar. Spyro atrás de mim. Não. Recua. Vem, vem. Fica comigo. Não, eu tô indo fora. Eu tô indo pra base. Spyro tá tentando fazer Spawn Camp aqui, ó. Ai, ele me matou. Aí. Nossa, o cara segurou violenta esse W1. Tem 66 no médio que morreu, ó. Vai, vai, vai. Carrega, carrega. Liga, 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 liga. Boa. Tem uma Sentry. Tem uma Sentry. Ele vai matar. Não uma Sentry. Surge meu ar. Nossa, tem uma level 3 ali. Tem teleportes, caralho. Volta, volta. Vou tentar ir lá pra base dele. Começou o jogo, velho. Eu tô com ele aqui no outro monitor. Vou pegar um Bonk, mano. Tem Spy na nossa base. É, eu vi ele que sapou a Sentry lá em cima, safado. Espero não tá dando um trickster daqui, né? Na verdade, eu não sei se começou. Ainda não começou. A esquerda? Eu acho. Não, ainda não começou. Ainda não começou. Ah, velho. Tem uma Sentry aqui. Daniel, eu vou passar na real, tu me liga a flecha. Linda, mulher. A gente só 4x4 agora. Tem um teleporte, viu? Eu vi. Topei aqui. Tapei tudo, tapei tudo. Tirei tudo. Boa! 10 sete. Topei tudo, já era. Ta, vou entrar, vou entrar. Dani, 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 Oi, oi, oi. Aqui. Vai perigado, fica atrás, tá? Tá. Estamos indo. Passa, passa, passa por cima. Spy version. Entra, entra. Soldier pulou. Acho que demorou pra passar. Eu entrei no seu ritmo. Não, tem que entrar na minha frente, tipo, eu fico pra tudo botar, entendeu? É que naquele caso ali eles estavam tudo na minha frente, entendeu? Eu passei aí, você falou, veio por cima, eu subi e aí o cara pulou em mim, o que eu vou fazer? Eles estão aqui embaixo, os demos. O médico tá indo por cima. O que é que tá lá por aí? Eles estão com o Uber aqui. Eu tô trazendo o médico, trazendo a gente. Acho que é bom. Demo tão muito, hein? Tem médico em cima sozinho, aqui, 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 aqui. Sim, eu joguei em cima. Joguei em cima. Joguei em cima. Peraí. Uou, ali! Cadê você, Tava? Tô avançando. Tô sozinha? E você? Tô aqui na base, com o sofê Patatinho. O cara que aqui ta tudo de bora Ah, tem que ver se a gente não vai ter uma backup Liga! Minha não dava nada Muito longe Não, tá, porque eu não tava esperando Eu ouvi Ah, eu liguei na hora que você falou Mas foi porque... Ele deve estar aguardando o Amber aí, ó Como é que é? O que que é? O que que tá acontecendo, Flávio? Falei que provavelmente ele estava aguardando aí Pra carregar o Amber aí, pra entrar com tudo Entendeu? Amei Tá bom, obrigado, Flávio Tem spike O Medusa vai fazer uma center O Flávio ta contando o Uber lá pessoal O Flávio ta contando o Uber Eu vou morrer Eu vou morrer Volta Matei o Pyro sem querer Nossa, eu ia jogar uma flecha no Stone Vão buff Em cima Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem! Liga. Já volto. Morreu. A gente cagou onde ele tá. O demo lá na tua frente. Mas é aquele que eu tava tentando matar? Sim. Porra, mas ele acertou uma puta pipe em ti. Ele cagou a puta pipe em mim. Ele tava espalhando o mundo. Ele tava perto de mim, eu não vi onde eu estava. Eu tava lá atrás, a gente tem aquela vida pequena. Mas ele escutou aqui. O que? Tem sentinela lá em cima. Da escada, sabe? Tá. Não, não, não. Não tem cura, não tem cura, não tem cura, não tem cura. Uhuuu. Vai em cima, vou piscar. Tem sentinela aqui em cima, sentinela aqui em cima. Caiu. Pula lá e pega o engenheiro. Pula, eu só preciso do buff aqui. Eu não tinha. Pula. Pula. Meu Deus, tem outra. Não vai dar. Lá em cima? Tem outra centro. Tem. Outro centro? Eu vou lá. Minhal que tá na esquerda. E sem base lá. Ai meu Deus do céu. Pula, eu vou passar. Passou aqui? Cara, isso não vai rolar. Tem que pegar outra classe pra quebrar aquilo ali. Minhal que tá trabalhando. Acho que vai ter que apelar, acho que vai ter que apelar. Pula, 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 pula. Não, eu não volto. Uma hora você vai assistir. Opa. TPD. Esse Deus vai morrer aqui. Tá, o Deus morreu. Que que mais tem viva? Tu tem Uber, Dani? Tenho. Eu quero tentar uma coisa ir à escada, tá? Não, tá, tá. Liga, liga. Toque me pariu. Me traz. Apeio dois do T3. Tá, não foi tão ruim assim. É de bronca aqui. Deixa ele passar. Eu vou carregar. Pega o 300 e suba. Ele acha que ele vai sair viva. Consegue, Dani. 300. É só um corte. Um toquezinho. Volta, 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 volta. Eu vou voltar. Não, champs. Ah, tá. Eu sei que não problema esse sentido. Eu entendi Chico's. 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 Chico's bar. Oie. Meu Deus, essa voz é bem. Moda, nós queremos um volante. Ah, tem sol de cima. Sol de cima de vocês. 10 segundos no parma. Sol de ali em cima. Não. Eu sei que isso. Eles vão entrar lá na esquerda. Brilha, Cine. 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 Ah, o cara tava descorto pra parede. Tava dividindo o spam aqui pra ver se alguns de vocês conseguiam fazer uma segura lá. Porra, eles jogaram isso aqui. Porra, eu joguei a flecha. E a puta jumpou. Tem gente no carro, não pode deixar não. Eles estão jogando o carro. Tá, deixa o pessoal ali. Eu vou ficar aqui porque são os caras de passe. Estão todos aqui embaixo. Eles estão todos aqui embaixo. Tá, tá, tá. Vou chegar por trás não. Todo mundo do cara bloqueia o Paternão. O Diplolo vai por trás não pelo menos. Falei que eu vou chegar por trás. Ó, ganhamos. Agora se a gente socar no c... Não, socar no c... Aqui. Eu errei. Os membros. Puxa o meu dedo. eu vou puxar outra coisa solta o urro se eles fazem isso nós vamos ficar surdos socorro nós vamos morrer aquele urro do shrek que isso eu não consigo bem spray ah é o do suji né meu spray ta saindo no lugar totalmente errado o meu sai errado ele sai pra cima sabe ele não sai onde eu to apontando é também não sei é bizarro isso aqui a gente vai sair pra onde? quando já ele sai ele primeiro? a gente vai sair onde você quiser a gente vai sair 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 daqui dentro o merge o merge o merge da o 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